Já há algum tempo que eu não faço nenhum depoimento político, mas eu não poderia deixar de dar o meu depoimento pela campanha e pelo trabalho e pela candidatura de Marco Prado a prefeito de Sobral. Conheço bem o Marco, a quem eu chamo de Marquinho. O destino está nas nossas mãos outra vez. Temos a chance de escolher certo. É Marco Prado 45. O destino está nas nossas mãos.